Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui gente pra falar da linha da Mari Morena, eu demorei pra falar aqui mas hoje estou falando sim, muita gente chega aqui no canal fala assim, pô Nicole, fala de marcas novas, fala de marcas diferentes, tudo bom, tá aqui gente, eu falo sim de marcas diferentes, marcas mais únicas, novas, eu falo sim, eu tô aqui com a máscara hidratação profunda da Mari Morena e estou com a máscara selante, tô com a linha completa, estou aqui com os dois coaxes, higienizador hidratante, estou aqui com detox gente, então trouxe a linha completa da Mari Morena, nós temos na nossa loja online já há um tempo, inclusive esses daqui eu tirei de lá então eu vim aqui hoje falar pra vocês minha experiência, estou aqui usando, hoje é meu day after, eu quero mostrar pra vocês meu day after, vou mostrar aqui por dentro, vou mostrar de pertinho, calma vamos começar lendo o produto, eu vou mostrar pra vocês a aplicação, como é a consistência do produto e falar aqui mais ou menos o que eu achei, mais ou menos não, vou falar o que eu achei né então eu estou aqui com higienizador hidratante e estou com o detox gente, o cheiro do produto, eu na minha opinião acho bem a carinha de produtos que usam babosa que é um cheirinho mais cítrico e eu gosto, pra mim tá ótimo, eu quero contar aqui uma novidade pra vocês sobre mim que eu mudei bastante o meu comportamento com meu cabelo a gente muda né gente, a gente evolui né, então eu estou aqui com dois coaxes, eu sempre disse aqui pra vocês que eu nunca fui muito chegada em coaxe pra você que é novo, não sabe do que eu estou falando, coaxe é condicionador de limpeza, então é um shampoo, porém ele vem em consistência de creme ou seja, é um condicionador limpante, formato creme mas que limpa, eu lá no início, há um tempo atrás, eu não era muito chegada, eu era chegada direto no shampoo só que com o passar do tempo, os coaxes foram melhorando, então hoje em dia eu tenho sim minha linha de coaxe, eu guardo coaxes que eu me dou bem e começo a usar sim no meu cotidiano, então coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça os melhores coaxes pro nosso cabelo que eu acabei gostando mais pro meu, então eu vou mostrar aqui a filmagem, eu usei o coaxe da Mari Morena, o hidratante eu achei o detox um pouco mais forte, isso no meu cabelo, por que gente? o detox, a palavra já diz né, ele vai fazer aquela limpeza, vai desintoxicar o higienizador hidratante, achei ele então, comparando um ao outro, eu achei o higienizador hidratante um pouco mais hidratante exatamente, e o detox achei um pouco mais forte, e isso é muito bom pro nosso cotidiano a Mari, eu achei muito legal uma youtuber montar a própria linha, porque ela experimenta muito produto ela vê o que ela gosta, o que ela não gosta, ela consegue analisar o próprio público então eu acho que ela fez uma ideia muito legal, por que? eu sempre falei isso aqui no canal pra vocês, nosso cabelo, ele vai ali acumulando creme nós vamos passando creme, aí nós usamos um coaxe, aí usamos coaxe de novo, tudo e é legal às vezes você vir com um shampoo, pelo menos uma vez por mês vir com uma limpeza um pouco mais forte, pra vir e fazer aquela limpeza mesmo de todas as substâncias que você usou eu acho legal, porque aí se sobrou algum resíduo, agora a gente tirou, entendeu? e eu achei legal a proposta do detox, que realmente eu achei um pouquinho mais forte então eu vou ler aqui pra vocês a composição o coaxe, higienizador hidratante, ele é com óleo de coco, jojoba e arnica então ela usou uma composição bem chique, né gente? já o higiene... eu não tô conseguindo falar higienizador tô, tô travando já o higienizador detox, argila e babosa ambos tem 250ml, eu peguei o pequenininho mas a verdade, a linha da Mari já tem os grandões pra quem usa mais e aqui vem o coaxe higienizador hidratante higienizador refrescante, desenvolvido para cabelos crespos e cacheados define os cachos de forma leve, natural e com efeito prolongado desembarasse e ajuda a manter a hidratação dos fios elaborado com óleo de coco, jojoba, arnica e óleo de malaleuca tô com dificuldade, gente, malaleuca que deixam os cabelos limpos, revitalizados, com cachos macios e brilhantes aí aqui fala o modo de usar aplique nos cabelos úmidos, massageando o produto da raiz às pontas e alguns minutos ativar a ação de limpeza enxágue e finalize como de costume agora eu vou falar pra vocês a experiência que eu tive conforme eu fui aplicando, eu... caramba! é um produto realmente... é condicionante, né? ele parece um condicionador então, será que vai limpar mesmo? eu fiquei com essa dúvida e realmente, gente, à medida com que você vai esfregando o seu cabelo deixa agir um pouco quando você for tirar, você vai sentir o cabelo com aquele aspecto de limpeza aquele aspecto que faz até barulhinho sabe barulhinho de limpeza? tipo de vidro? sabe aquele barulhinho? que muitos coaxes não deixavam no meu cabelo por isso eu não sentia muito limpeza dessa vez eu deixei agir um pouco quando eu arranquei, eu senti aquele barulhinho de cabelo que tá limpo e cutícula aberta dito e feito, realmente então, gente, como é que eu indico vocês a usarem que eu comecei a gostar de usar coaxe eu passo no cabelo, penteio com escova ou com os dedos e deixo agir por alguns segundos esfrego bem a raiz deixo agir por alguns segundos e aí eu sinto que realmente existe a ação de limpeza ali sem acabar com a hidratação do seu cabelo ele limpa, ele incentiva os cachos ao mesmo tempo que seu cabelo sai molinho do banho se ele prometeu tudo isso, ele cumpriu cheiro leve, já esperava isso já que nós aqui youtubers também sofremos com o cheiro muito forte dos produtos os coaxes eu gostei muito lembrando que tem tamanho maior coloquem nos comentários se vocês querem que coloque lá na nossa loja o tamanho maior o coaxe Mari Morena achei leve ao mesmo tempo que faz a limpeza gostei do cheiro o cheiro, ele me lembra o cheiro de produtos que usam babosa é um cheiro cítrico ao mesmo tempo não é agressivo não é aquela pessoa igual eu que tem rinite e vai começar a espirrar na hora que cheirar não, é um cheiro leve não é adocicado ele é lá pro cítrico ele é mais assim, a maçãzinha, sabe? eu achei um cheiro bem gostoso e me lembra mesmo a babosa eu já esperava gostar, gente os produtos da Mari Morena mesmo os coaxes por quê? porque foi feito por uma pessoa que estudou muito a Mari Morena, eu sei que ela estudou muito inclusive ela manja mais do que eu manja, coisa de paulista, né gente? eu manja entende mais do que eu porque eu sei que nessa questão de coaxe produtos liberados, não liberados ela é craque, gente ela é craque aqui eu tô com as duas máscaras as duas máscaras da Mari Morena gente, a que eu usei primeiro foi essa hidratação profunda depois eu fui usar a máscara selante a hidratação profunda aqui diz o seguinte manteiga de carité, babosa, aminoácidos da seda aí diz aqui máscara de tratamento profundo e completo que oferece tudo ao seu cabelo tudo o que o seu cabelo precisa para se manter hidratado e saudável possui componentes hidratantes óleos e aminoácidos que tratam o cabelo danificado e ressecado com pH baixo ajuda a selar as cutículas dos fios os mantendo hidratados por mais tempo o cheiro segue o cheiro igual ao do coaxe até um pouco mais leve um cheiro muito gostoso eu gosto muito do cheiro dessas máscaras ela é muito firme prestem muita atenção é muito firme então você vai ter que ali deixar o seu cabelinho pronto para você aplicar e depois disso quer um resultado verdadeiro tá prometendo aqui tem que deixar aqui ó de 15 a 30 minutos não se trata daquele produto rapidez pega ali um domingo um final de semana um dia que você tem para se cuidar e aí vem a máscara de hidratação profunda estão vendo? aqui tem a faixinha preta então vai tira coloca no banho tira bastante o excesso de água aplica a máscara penteia bem os fios para a máscara entrar entendeu? e aí você usa a toquinha de alumínio e deixa o cabelo descansar um pouco com a máscara quando sai do banho gente, meu Deus mole mole igual a minha vida sai macio sai descendo assim então é uma máscara forte porém ao mesmo tempo que ela é forte e que ela vem e amolece seu cabelo ela não é pesada o pH dela vem certinho eu quase não falo de pH aqui no canal porque é igual o shampoo eu era muito danse para essas coisas mas como o pH dela já vem baixo ele entra ali num equilíbrio não fica pesado não fica um cabelo assim aquele excesso de óleo eu pelo menos não senti mas você vai ver ela penetrando bem no seu fio já a máscara com a fachinha vermelha que é a selante ela é a base de vinagre de maçã eu falei uma besteira aqui no canal um dia que eu falei assim é, vinagre de maçã é para reconstrução nada a ver soltei assim gente, desculpa tá vocês vão ver no vídeo que eu falei isso dá até dó uns vídeos meus aí antigos é porque eu tinha relacionado as linhas que usam vinagre de maçã costumam ser reconstrução mas o vinagre de maçã em si ele é selante ele vai lá e vai dar uma fechada na sua cutícula você que tá tendo problema com a cutícula aberta você põe hidratação no outro dia não tem hidratação nenhuma normalmente o problema é de cutícula aberta e aí o vinagre de maçã ele vem com esse foco eu não sei de onde eu tirei reconstrução não sei onde eu tô com a cabeça é tudo culpa da quarentena gente, me desculpem e aí diz aqui máscara hidratante elaborada com pH baixo e vinagre de maçã que ajudam a selar as cutículas do cabelo após a lavagem e hidratação mantendo os fios hidratados por mais tempo por possuir ação condicionante a máscara selante Mari Morena substitui o uso do condicionador tradicional depois da lavagem do dia a dia funcionando como um condicionador mais intenso modo de usar com os cabelos limpos aplicar a máscara mecha por mecha massageando então gente essa máscara ela vem como um condicionador então eu vou ousar dizer eu vou ousar dizer que você pode usar então a hidratação profunda e pode sim usar essa daqui pra vir e selar melhor já que ela vem também com a ideia de um condicionador mais forte eu acredito que você possa usar ela sozinha sim e você possa usar ela depois das suas máscaras e aqui diz que é só 3 a 5 minutos então é uma linha bem completinha você vem você pode usar o seu coax você pode usar o detox até que é mais forte você vem passa a máscara de hidratação bem profunda e pode fechar com a selante e eu acredito que você também pode usar a sua selante então gente a máscara vem completamente liberada ela vem com essa ideia vegana muito bacana até perguntei pra Mari como é que você fez pra encontrar as composições como é que você fez ela falou assim que ela já se baseou naquilo que ela conhecia e naquilo que ela sabia que já dava certo pro cabelo que é a babosa que é o óleo de coco que é aquilo que já faz bem pro nosso cabelo montar uma máscara baseada em composições que a gente sabe que já dão certo é exatamente um caminho mais seguro até de você conseguir cumprir com o que a marca tá prometendo eu fiz a resenha também desse produto porque eu fiquei muito impressionada também quantos fãs essa linha tem eu cheguei a ver a Mari uma vez na minha vida já conversei com ela porque antes de eu montar meu canal pagava um pau pra Mari que ela já tinha o canal dela já muito grande eu sempre vi muita seriedade nela e eu gostava disso eu sou dessas entendeu o que que acontece então na hora que ela lançou a linha dela eu demorei pra usar por conta do que aconteceu comigo que eu tava montando meu canal já mas eu também fiquei curiosa pra usar porque eu vi que tinha muitos fãs e uma marca que tem muito fã tem ali alguma coisinha na verdade deve ter ali um negocinho também aconteceu de bastante pedidos aqui no canal bastante gente pediu e é por isso que eu trouxe a imagem que eu vou mostrar agora gente é o meu cabelo logo depois que ele secou e aí gente eu vou mostrar agora pra vocês como meu cabelo ficou no day after tá tudo bem que o day after tá muito também ligado a finalização e creme de pentear tudo bem mas que tá hidratado tá e isso graças às máscaras e também tá limpo glória a Deus meu cabelo tá limpo também graças ao coache né então eu vou mostrar aqui de pertinho ele tá com brilho vocês podem ver tá quase um dedo liso né porque eu fiz uma finalização tá aqui tá lindo então é isso gente eu quero muito aqui nos comentários o que vocês acham da linha Mari Morena que foi montada por um youtuber que já veio com uma proposta já conhecendo nossa realidade e o que falta Mari pra você montar esse creme de pentear que a gente quer testar amiga então monta esse creme de pentear pra gente trazer aqui no canal o creme de pentear da Mari Morena tamo esperando amiga tamo esperando gente muito obrigada por terem assistido esse vídeo mais um produto novo mais um produto diferente que a gente traz aqui no canal quem tiver interesse em conhecer a linha da Mari Morena vai na nossa loja online vou deixar aqui na descrição se você quiser dar uma lidinha nas composições toda a proposta e dar uma olhadinha na linha completa gente então não esquece de se inscrever apertar o sininho obrigado por terem assistido e beijo